Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Pão Nosso de Cada Dia, a primeira parte do Evangelho de Marcos se termina no capítulo oitavo e se termina com uma série de perguntas feitas por Jesus e não respondidas pelos seus discípulos. Ainda não compreendeis? Nós pensamos que Jesus caminhou de sucesso em sucesso, pelo menos naqueles que inicialmente o seguiam. Isto é uma meia-verdade, porque até mesmo para aqueles havia nuvens escuras, havia incompreensões. Incompreensão de quem era Jesus, incompreensão do que veio Jesus aqui fazer, incompreensão do messianismo de Jesus, incompreensão dos caminhos paradoxais que levam à salvação, incompreensão do sentido da vida ligada a Jesus, ainda não compreendeis? É uma pergunta, ao mesmo tempo triste e cansativa, que faz nem durante a vida pública, nem durante as viagens pastorais que fazia e muito menos na hora da sua suprema entrega de si próprio a Deus, a sua cruz e a sua ressurreição. Muitos séculos se passaram desde que essas perguntas foram levantadas. E hoje podemos levantá-las novamente? Temos algum interesse por Deus? Queremos Deus na nossa vida ou só nos momentos de necessidade? Queremos servir a Deus de necessidade? Queremos servir a Deus de todo o coração ou queremos servir-nos de Deus em tudo aquilo que nos diz respeito e que não temos capacidade para realizar? Queremos compreender o que é a salvação? Queremos compreender uma vida que para lá conduz? Queremos compreender um caminho seguro e certo sem a problemática ou sem o perigo dos desvios, quer para a direita, quer para a esquerda? Sim, existem aqueles que caminham com estas perguntas e procuram respondê-las ao longo das suas existências, ao longo dos seus dias. E existem aqueles que não estão absolutamente preocupados com nada disto que eu acabo de falar. O texto evangélico de hoje nos encoraja a irmos na direção daqueles que estão preocupados com o que são, daqueles que estão preocupados com o conjunto da própria existência e estão cientes de que Cristo, nosso Filho de Deus, apenas Ele, pode nos iluminar no nosso caminho e fazer com que nós não tropecemos na nossa estrada em direção à vida eterna.